Bom, gente, aqui o segundo vídeo que eu vou fazer agora para vocês. O tema que é mais ligado à astronomia e astrofísica, né? Física. E eu vou tentar explicar para vocês o conceito de matéria escura, conceito de energia escura e o que é isso, que é o que eles chamam de universo holográfico. Da onde vem isso, né? Bom, vamos começar aqui. Em outros vídeos que eu fiz, vocês podem ir mais fundo em teoria da relatividade, de tentar entender essas coisas. Eu vou supor aqui que você já tem uma ideia mínima de como essa coisa funciona. Bom, a ideia da matéria escura, ela surge... Um astrônomo chamado Zwick, né? Zwick, ele foi um astrônomo do Observatório de Monte Palomar e ele fez catálogos de aglomerados de galáxias e tal. E ele observava, ele já tinha observado uma certa anomalia na velocidade com que a parte externa da galáxia girava. Então, é o seguinte, eu tenho uma massa aqui, o centro da galáxia, uma galáxia, por exemplo, espiral, né? Tá ok? Então, assim, se você não sabe o que é galáxia, as galáxias são... como a Via Láctea que a gente vê no céu, que tem 100 bilhões de estrelas, existem várias bilhões e bilhões dessas galáxias no universo, tá certo? Bom, então o que se observou é que a velocidade com que essa parte aqui da galáxia, essas estrelas rodavam, não era compatível com a quantidade de massa existente e a distribuição de massa. A gente consegue fazer muitas contas, né? Desses lugares distantes, usando algumas técnicas de física que não são complicadas. Então, por exemplo, existe um teorema chamado Teorema do Virial, depois vocês podem procurar aí, por curiosidade, né? Em que a gente consegue fazer contas em cima de objetos gigantescos desses, né? Por aproximação. Bom, o que acontece é o seguinte, quando a gente diz que a velocidade é anômala em relação à massa, o que está dito implicitamente é que eu continuo acreditando que a gravidade é representada em baixas velocidades, pelo que a gente conhece como a lei de Newton, tá certo? E em velocidades mais altas como a gente conhece pela teoria geral da relatividade. Nós temos, inclusive, várias demonstrações físicas de que a teoria geral da relatividade explica de forma muito precisa o fenômeno gravitacional, tá ok? E as leis de Newton explicam isso em um nível de baixa velocidade, o erro é pequeno, né? Em termos do resultado. Então, quando o cara chega e diz aqui que essa velocidade é anômala é porque ele parte do princípio de que a gravidade é exatamente aquela que a gente pensa que é, tá ok? Porque a gente olha no universo e nós percebemos que em escalas menores as coisas se comportam aparentemente do jeito que parece que é. O que que ocorre aqui? É que, de fato, existem duas possibilidades, né? Então, como em ciência, isso vocês têm que ficar sempre atentos, quando o cientista chega e fala em matéria escura ou energia escura, ou seja lá o que for, muitas vezes ele oculta da pessoa que está escutando as dúvidas que tem em cima daquilo ou as hipóteses que teriam por trás daquilo, tá certo? Muitas vezes porque ele tem uma crença, né? Assim, tem uma vontade, ele dedicou a carreira dele toda pra aquilo ali, né? Então, o sujeito tem uma certa preferência que aquilo aconteça. Ele tem um certo desejo metafísico, é como se fosse uma religião, né? Então, em algum nível, o cara pode sair de uma religião puramente fantasiosa, né? Mas, por exemplo, é uma religião mais técnica, onde ele tenta abandonar as hipóteses e tem uma preferência e quer que aquela preferência seja sempre válida. Bom, o que acontece é que aqui existem duas hipóteses possíveis. Existem duas possíveis. A primeira hipótese é que a gravidade não é o que a gente pensa. Não é. Não é o que a gente pensa. E a outra hipótese é Há uma matéria que, apesar que, apesar de não ter interação com nenhuma outra com nenhuma outra ela provoca alterações gravitacionais. Então, o que que acontece? Essa matéria escura é assim. Então, vamos falar primeiro da primeira hipótese. A primeira hipótese é que a gravidade não é do jeito que a gente pensa. Existe uma teoria chamada Monde, né? É uma teoria da gravidade modificada, uma lei de Newton modificada, por exemplo. E você pode inventar mais outras 500 que mostram que, na realidade, essa velocidade aqui é perfeitamente adequada a essa distribuição de massa. Mas, a origem disso é porque a nossa teoria da gravidade não é tão certinha quanto a gente pensava que era. A outra hipótese é Não. A teoria da gravidade é correta. Então, existe alguma matéria aqui em volta porque isso aqui anda mais rápido do que deveria Então, existe alguma matéria ali em volta que a gente não vê que não interage com a matéria física, bariônica, que a gente vê no espaço não interage com fótons não interage com nenhuma matéria de tal forma que a gente não vê a gente não detecta ela a única coisa que a gente detectaria seria esse efeito gravitacional por isso que o nome é escura porque ninguém vê não tem... é quase uma entidade metafísica, tá certo? O que acontece é que a quantidade de matéria escura que tem que ter no universo pra justificar isso aí é muito grande ela é algumas vezes, 3, 4 vezes maior do que a quantidade de matéria ordinária então é uma coisa assim é uma coisa meio chocante, né? você imaginar que, pelo menos em termos de matéria a quantidade de matéria que não tem nenhuma interação exceto gravitacional que a gente não vê que é como se não existisse ela seria 3, 4 vezes mais sei lá do que a quantidade de matéria que a gente vê e nota e percebe então você tem essas duas hipóteses aí então os cientistas eles, por exemplo o CERN, né? aquele acelerador de partícula uma das tentativas dele depois de descobrir lá o bóson de Higgs, né? é tentar gerar algum tipo de de partícula ou alguma coisa que dê uma ideia pra gente em que que o modelo padrão teria que ser alterado, né? modelo padrão de partículas pra incluir uma uma matéria escura ou sei lá algum 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 campo provocar a gente não sabe o que que é mas esse campo seria basicamente a gente pode traduzir isso como uma partícula, né? então então o que que é matéria escura? matéria escura é isso é é uma explicação pra um fenômeno que a gente observa e que a gente pra manter a teoria da relatividade geral e e mecânica newtoniana no nível restrito aqui de baixa velocidade pra gente manter isso a gente tem que acreditar que tem uma matéria escura ali que tá fazendo o efeito de correção pro dado que a gente observa tá ok? ou seja resumindo a gente não sabe tá? então se existem essas duas hipóteses os cientistas preferem a matéria escura por quê? porque o número de evidências em relação a teoria da relatividade geral mecânica newtoniana é muito grande então as pessoas realmente elas tendem a reagir a você criar um modelo que é radicalmente diferente de teorias que funcionam tão bem por um número tão grande de situações né? isso aí nos próximos anos 5, 10, 20, 50 anos provavelmente a gente vai vai chegar a uma conclusão a esse respeito né? bom a segunda coisa que tem ela é um pouco mais complexa que é o que a gente chama de energia escura então o que é isso? bom, primeiro foi a matéria escura a energia escura é o seguinte a gente tem algumas evidências de que provavelmente o universo pelo menos o universo que nós conseguimos detectar né? porque observa imagina que você está dentro de um quarto tá certo? e você é muito pequenininho se você tivesse um super telescópio a única coisa que você ia ver era o quarto você nunca ia ver alguma coisa fora disso então a gente nunca vai ter certeza que o que a gente está vendo é um quarto e que fora disso tem alguma outra coisa isso é muito difícil você imaginar uma situação hoje que levaria a gente a descrever um universo tanto trancado dentro de um quarto talvez seja até possível baseado nas interações de matéria e tal mesmo que você não vê né? então mas mas assim pra vocês terem uma ideia de em termos de comparação a gente está meio preso nesse quarto que quarto é esse que a gente está preso? a gente está preso nesse quarto porque quando a gente olha para o céu né? bom eu já expliquei isso para vocês em outros vídeos mas eu vou tentar fazer um resumo tá? em física existe um conceito chamado corpo negro o corpo negro é um corpo hipotético em que ele é um perfeito emissor e absorçor de de energia tá certo? bom o corpo negro ele tem um espectro ou seja ele dependendo da temperatura ele emite radiação com um determinado formato então por exemplo quando a gente olha o sol né? a gente olha o sol e vê amarelo por causa da temperatura dele né? quando a gente mede por exemplo é numa numa siderúrgica a temperatura as cores vão dar a temperatura o azul é muito quente o vermelho é mais frio o amarelo é intermediário né? e assim acontece com as estrelas né? bom então o que acontece? o que acontece é que há muitos anos atrás coisa tipo 60 anos atrás a gente fazendo estudos né? de de com antenas a gente percebeu que parecia que você tinha uma radiação né? uma onda como se fosse um zumbido assim vindo de todas as direções do espaço igualmente né? então parecia que não tinha nada a ver com a orientação da Terra do sistema solar ou seja lá o que for então essa coisa tem que vir de fora quando se verificou o formato em frequências amplitude né? por frequência então na frequência sei lá 10 tinha amplitude de 2 na frequência 11 tinha amplitude de 3 então isso aí a gente não de espectro né? quando a gente percebeu esse espectro a gente viu que ele era exatamente equivalente a um corpo negro a uma temperatura de 2.7 Kelvin tá certo? Kelvin 0 Kelvin é o 0 absoluto seria onde tudo se pararia não teria mais nada se movendo então a temperatura é muito baixa a hipótese que a gente tem disso é então que esse universo quando você faz a integração você soma essa temperatura pelo volume do universo e você junta isso com o fato de que o universo tá se expandindo porque a gente tem outras medidas astronômicas que a gente vê que o universo tá se expandindo né? por um efeito parecido com o efeito Doppler né? quando você junta essas duas informações a consequência disso é que o universo em algum momento ele ocupava um espaço muito pequeno tá certo? e ele vem se expandindo no espaço-tempo esse momento esse momento aqui é assim eu tenho um momento aqui que eu chamo de singularidade né? que é onde nada é definido eu tenho um momento aqui em que eu tenho uma fronteira onde a luz começa a escapar pelo espaço porque até então aqui a luz estava presa né? porque toda a energia a densidade era muito alta então simplesmente nada escapava você não você não tinha espaço como se você não tivesse um espaço definido quando o espaço-tempo foi ampliando a certeza em relação às posições foi aumentando desses objetos tá certo? e essa fronteira onde a luz começa a aparecer é o que a gente vê hoje com radiação de fundo esse 2.7 Kelvin né? bom de lá pra cá o universo vem se expandindo né? vem se expandindo o o Albert Einstein as equações que descrevem isso aqui basicamente são as equações a equação da teoria da relatividade geral do Einstein né? onde ele relaciona é a gravidade né? a curvatura do espaço-tempo né? é então o que que acontece aqui? a solução dessa equação a gente aprendeu isso durante muito tempo né? Friedman de Citer tem uma série de soluções diferentes né? e essas soluções a gente chama de universos né? o universo de Citer e assim essas soluções elas pressupõem que que o universo possa ter alguns algumas algumas situações eu vou tentar fazer uma analogia apesar de não ser precisa o que a gente chama em matemática de superfícies cônicas né? as cônicas então é o seguinte eu tenho aqui ó eu tenho aqui um cone né? um cone dupla face tá vendo? aqui ó então é o seguinte quando eu pego e corto um cone com um plano né? que eu corto um desses cones a seção a interseção entre um e outro é o que a gente chama de uma elipse tá ok? quando quando esse esse plano aqui é paralelo aqui é o cone né? a base a gente chama de círculo né? então o círculo é um caso especial de uma elipse quando você corta isso aqui paralelo à geratriz você vai ver que vai gerar um objeto aqui que é o que a gente chama de parábola tá certo? então a parábola é um tipo de seção cônica que ela é justa acontece num caso específico onde existe um paralelismo à geratriz um plano que corta e quando você tem um corte que corta os dois folhos em cima e embaixo o plano a gente tem o que a gente chama de hipérbole de duas folhas tá certo? bom o que eu falei isso aí? é pra vocês terem uma ideia de que a gente poderia fazer uma analogia meio grosseira que o universo pode ter esse comportamento ele pode ser cíclico ou ele pode se expandir pra sempre né? ou ele pode encolher e não voltar nunca mais ou seja essas soluções elas são soluções possíveis da equação de Einstein o que que aconteceu? quando Einstein percebeu isso ele imediatamente incluiu na equação do Einstein né? eu não me lembro de cabeça aqui mas é g igual a uv 8pi eu não me lembro de cabeça como é que é a equação não mas ele incluiu uma constante aqui tá certo? ele incluiu uma constante essa constante que ele incluiu que a gente chama de constante cosmológica ele incluiu porque ele percebeu que sem essa constante aqui o universo tinha um comportamento que não era estacionário e ele se incomodava ele tinha uma visão metafísica vamos chamar-se religiosa né? ele tinha uma visão metafísica de que o universo ele deveria ser infinito tá certo? e isotrópico e ter mais ou menos propriedades em todas as direções ele tinha essa ideia a priori como a equação que ele botou ela meio que negava isso ele percebeu que ao incluir um fator né? de compensação esse efeito de compensação ele tornaria a solução estável e o universo infinito e estável nem cresceria nem diminuiria bom o que acontece? isso aqui inclusive quando o Hubble descobriu a expansão a expansão do universo medindo as galáxias o desvio para o vermelho das galáxias a gente percebeu que quanto mais distante a galáxia está maior é o desvio que ela tem então a gente fez essa constante de Hubble é uma relação que mostra como que esse universo se expande e aí o que aconteceu? o Einstein ele disse na época que foi o maior erro da vida dele ter incluído isso aí já que ele poderia ter previsto que o universo se expandia etc o problema é o seguinte bom então isso aí fiz um resumo histórico bem furioso aqui para vocês bem rápido mas qual que é o problema aí? o problema é que nos últimos 20, 30 anos foram feitas várias medidas para se saber se o universo de fato estava expandindo de uma forma em que ele se reverteria ou se o universo estava se expandindo de uma forma em que ele iria para sempre ou se o universo seria cíclico então a gente teria que medir no céu essas coisas para ver qual que seria a equação que bateria melhor bom o que aconteceu aqui? o que aconteceu que nos últimos 20 anos nós fizemos várias experiências que tem fundamentos teóricos distintos então isso é importante porque quando você faz uma experiência e só tem um fundamento teórico se aquele fundamento estiver errado você provavelmente ou as conclusões que você vai tirar dois do papo também vão estar só que nesse caso aqui a gente pegou de várias frentes diferentes então a gente usou supernovas a gente usou várias técnicas e a gente chegou à conclusão de que o universo está se expandindo de forma acelerada então qual que é o problema aí? o problema é que no momento em que você supõe que o universo começou a se expandir a única força de larga escala que a gente conhece é a gravidade então observa existem quatro forças que a física conhece hoje a gente chama de gravidade a gente chama de força eletromagnética a gente chama de força forte e força fraca essa força fraca ela explica alguns fenômenos de decaimento radioativo a força forte explica porque que os os quarks estão juntos lá formam prótons nêutrons e porque que o núcleo atômico é junto né? a força eletromagnética todo mundo conhece quando toma um choque tá certo? tem um imãzinho e tal e a força gravitacional também todo mundo conhece qual que é o detalhe aí? o detalhe é o alcance delas né? então por exemplo se você pegar um imã por mais forte que seja você vai ver que eu pegar ele daqui o cara que tá ali a 3 metros de distância não vai fazer diferença nenhuma então há distâncias muito grandes a força eletromagnética ela é muito ela é desprezível comparada com a força gravitacional né? aliás a força gravitacional ela é muito fraquinha a força a força eletromagnética ela é muito forte em distâncias muito curtas então o que acontece num domínio universal dado que desculpe a força eletromagnética é mais forte mas o problema é que o universo ele é equilibrado em termos de cargas né? então como ele é equilibrado em termos de cargas então a gente a força eletromagnética em larga escala ela não aparece muito porque o universo é dominado por forças gravitacionais que são muito fraquinhas então o que que acontece? se o universo tá se expandindo as forças a força gravitacional ela seria ela faria com que em algum momento essa coisa voltasse e aí agrada a gente metafisicamente né? na ideia de que o universo é infinito que ele vai e flora vai e vem vai e vem vai e vem pra sempre né? bom o problema é que a medida não diz isso a medida diz que essa constante aqui cosmológica é tal que o universo tá se expandindo de forma acelerada ora se o universo tá se acelerando a gente supõe que existe uma força imprimindo essa aceleração tá certo? então o que que acontece? essa força imprimindo essa aceleração ela tem que ter origem em algum lugar a gente chama isso de energia escura então energia escura seria a causa da expansão acelerada do universo tá ok? e isso corresponde a sei lá eu acho que é 70, 80% do total de energia do universo né? e a gente também não sabe o que que é a gente está dizendo isso voltando aqui porque nós acreditamos em física né? a gente acha que essas coisas tem relações então a gente acredita que se existe uma força existe uma causa pra isso tá certo? essa causa ela ela tem origem nesse do que a gente está chamando de energia escura porque eu não sei o que que é tá certo? mas isso tudo mantém o edifício da física em pé isso não quer dizer que a gente não pode chegar à conclusão que essa energia escura não existe que é outra coisa que a gente não entendeu o tempo vai dizer pra gente mas a única coisa que a gente consegue ver aqui é que o universo está se expandindo de forma acelerada tá ok? bom dentro desse conceito é... vem aqui o último aqui que tem alguma relação né? que o pessoal me perguntou assim o que que é o universo holográfico né? o que que é isso aí? bom primeiro entender o holograma né? o holograma é você ser capaz de condensar informações tridimensionais no objeto bidimensional eu acho que no vídeo não aparece eu tenho uns hologramas aqui deixa eu ver se eu consigo eu vou eu vou pegar um holograma aqui ó eu acho que se eu girar aqui é capaz de funcionar vocês conseguem ver aí que ele muda isso aqui é plano tá certo? isso aqui é plano é plano não é tridimensional então o que que acontece um holograma é uma forma de você codificar informações de um espaço tridimensional num objeto bidimensional da onde vem a ideia de que o universo seria um holograma? é o seguinte como eu comentei no outro vídeo sobre o Stephen Hawking o buraco negro o que que é um buraco negro? o buraco negro é quando você tem uma estrela por exemplo um objeto tipo uma estrela a quantidade de massa é muito grande as reações de fusão nuclear que existem já não são suficientes pra manter um equilíbrio hidrodinâmico e aí o que que acontece? existe um colapso nesse colapso dependendo da quantidade de massa da estrela nada vai 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 impedir a gravidade de se condensar num objeto que é que é tão denso tão denso infinitamente denso que vai existir um momento aqui que você vai ter uma fronteira tá certo? onde nem a luz escapa e aí por isso que a gente chama de buraco negro porque um buraco negro quando você olhasse você não ia ver ia ser só um um buraco preto mesmo né? porque dele não viria luz nenhuma o que o Stephen Hawking mostrou quando ele juntou nessa fronteira aqui do buraco negro ele juntou a mecânica quântica porque aí a gente já tá falando de uma coisa que você pode imaginar que é pequenininha também nessa fronteira ele mostrou o seguinte existia um problema porque você tinha uma informação do espaço informação você tinha uma informação que no momento em que ela chegava no buraco negro ela desaparecia então havia uma perda de informação e conservação de energia é uma é uma é uma tese que a gente tem né? em física que ela é muito ela é muito crível né? então tudo que a gente observa tem esse comportamento então aparentemente a energia se conserva né? então a gente tinha uma dificuldade porque aqui nesse caso a energia não se conservava porque você simplesmente tinha um conjunto de informação tá certo? e esse conjunto de informação ele ele desapareceu do buraco negro o Stephen Hawking ele mostra que o buraco negro ele evapora e que essa informação em algum nível ela volta pro espaço da onde ela veio bom qual que é o problema aqui? é bom vocês viram que essa analogia do buraco negro com o Big Bang ela é ela é muito grande né? é muito parecida a ideia né? é um invertido do outro né? mas o que que acontece? é o problema é que no momento em que você pega uma informação tridimensional e você passa pra dentro de uma esfera essa informação ela tem que passar por uma superfície bidimensional por quê? porque por mais que uma esfera seja tridimensional a superfície é só bidimensional tá certo? superfície de uma esfera então de alguma forma pra você passar uma quantidade de cada informação por essa superfície e essa informação depois voltar de alguma forma pro nosso universo você tem que acreditar que a informação tridimensional ela pode ser codificada na superfície de uma esfera então de fato ela é bidimensional então isso seria o equivalente isso seria o equivalente a isso aqui seria o equivalente a isso aqui aonde de fato a informação que tá aqui é bidimensional a base da informação mas a representação espacial é tridimensional né então é então o que acontece é então a ideia do universo holográfico do Susskind né se vocês quiserem tem uns livros né muito bons eu tenho eles aqui eu não sei se estão aqui comigo ou se estão lá dentro mas é tem um chamado not even wrong né não tá nem errado né tem um outro você pega no youtube procura leonard Susskind S-U-S-S-Kind K-I-N-D Susskind é esse cara foi o cara que propôs isso aí e ele explica isso com muito mais detalhe do que eu falei aqui eu tentei só dar uma ideia pra vocês de da onde vem essa ideia e por que aquele universo a gente acredita que existe uma possibilidade dele ser holográfico né porque a informação teria que passar em cima de uma superfície e essa superfície é bidimensional bom espero ter ficado um pouco mais claro se vocês tiverem dúvidas aí eu quiserem que eu vá mais fundo em algum detalhe desse tentei fazer uns vídeos curtos aqui pra vocês não terem que ficar duas horas escutando eu falar mas assim pra vocês terem uma ideia melhor eu fiz outros vídeos se vocês pegarem na minha lista onde eu explico essas coisas com mais detalhe do que eu expliquei hoje aqui mas isso aí foi só pra fazer uma explicação mais rapidinha né muito obrigado 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 obrigado